Olá pessoas, pra quem não me conhece, eu sou a Belly e eu tô muito feliz porque hoje o vídeo é sobre uma série adaptada de um livro, quer dizer, de uma saga de livros, mas é adaptado o primeiro livro, que eu amo muito, que é Manual de Assassinado para Boas Garotas. Eu esperei muito, muito, muito por essa adaptação, fiquei super feliz com o anúncio de elenco, acompanhei todas as notícias, então assim, gente, tô muito feliz de trazer esse vídeo aqui. Se você é novo por aqui e quiser acompanhar o meu trabalho, você pode se inscrever aí, você pode me acompanhar nas redes sociais também, eu falo de moda lá no Insta TikTok, então se você curte moda, você vai gostar do meu conteúdo por lá, eu também faço looks de personagens e coisas assim. E caso você ainda não tenha lido os livros, óbvio que eu super recomendo porque eu amo muito, então eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo, se você comprar por esse link, você não gasta um centavo a mais, mas você ajuda muito o meu trabalho. Gente, eu li Manual de Assassinado para Boas Garotas na época que lançou, a Intrínseca me mandou, e eu fiquei muito, muito, muito obcecada pelo livro, assim, gente, eu simplesmente não larguei o primeiro livro até terminar, eu li ele em 2022, né, que foi quando a Intrínseca lançou, foi em 2022, eu achei que tinha sido antes, foi em 2022. E aí eu fiquei tão obcecada com essa história, e ia sair dali um ano a sequência que eu viajei para fora do país, e eu comprei fora do país o segundo livro, porque eu fiquei obcecada, até a etiqueta que eu comprei em Barcelona esse livro, eu fiquei obcecada, gente, eu precisava saber o andar da carruagem, e aí depois eu acabei recebendo o segundo livro, daí o terceiro livro também, aí tem esse aqui, que é um prólogo, assim, né, acontece antes de tudo acontecer, e eu estava muito animada para essa série. A gente tem a Emma Myers no papel da Pip, eu fiquei feliz porque eu acho ela uma boa atriz, acho que ela combina ali com a personagem, eu imaginava a Pip, na verdade, com uma aparência um pouquinho mais, assim, ossuda, não sei explicar bem, é porque a Emma Myers é mais bochechudinha, assim, mais fofinha, e eu imaginava a Pip, assim, uma vibe um pouco mais, assim, é que cadaverica não é a palavra que eu quero, mas eu não estou sabendo explicar exatamente como eu imaginava ela, porque ela tem essa descrição, assim, no livro, né, que ela tem os cabelos compridos, inclusive, eu senti um pouco de falta desses cabelos compridos aí, escorridos e tal, e escuros com um grande contraste ali com a pele dela e tal, só que eu imaginava ela menos fofa, mas, cara, eu achei que a Emma ficou tão bem no papel, que, assim, super passou pra mim, eu super entrei ali na história da personagem, comprei ali a história dela, pra mim tá ótimo, adorei a escalação de todos os personagens, pra mim todo mundo tava super bem, um personagem que eu gosto muito dos livros é o Victor, né, que é o padrasto da Pip, que ela trata ele como um pai, né, chama ele de pai, e eu achei que o Victor também tá super bem na série, gente, adorei os personagens, amei mesmo, e aí nós acompanhamos a história da Pip quando ela vai fazer um trabalho, que é tipo como se fosse um trabalho de conclusão, ali do ensino médio, e esse trabalho ajuda ela na nota ali pra entrar na faculdade, né, como se fosse um trabalho ali, um projeto que ela tem que fazer, nos Estados Unidos eles têm uma coisa meio parecida com isso também, inclusive eu acho que tinha que ter aqui no Brasil, só o TCC na faculdade não basta, tinha que ter um no colégio, porque, cara, eu acho muito legal esse tipo de projeto. E aí ela decidiu investigar a morte da Andy Bell, né, porque ela achava que o Saul, que era o namorado da Andy na época, era inocente, ele tinha sido acusado de cometer esse crime. Então a gente vai acompanhando ali as investigações da Pip ao longo da história, eles fizeram uma série de seis episódios de 45 minutos cada, e assim, eu acho que pra série isso funcionou muito bem, né, o andar ali dos acontecimentos da investigação da Pip foram se encaixando bem ao longo da história, só que isso ocasionou a retirada de alguns personagens da trama principal, né, da trama original, digo, do livro, né. E aí eu não sei como que isso vai ser, porque eu acho que essa é uma série bem provável de ser renovada, porque é uma série muito barata em termos de custo de produção e tal, e ela tá tendo ali uma resposta legal do público, então a possibilidade dela ser renovada de fato é alta, e realmente o material original é uma trilogia, então tem como a gente produzir três temporadas, ou até mais se quiserem, mas enfim, porque tem material sim pra três temporadas, só que, por exemplo, tem um personagem no livro que é o Stanley Forbes, ele é o dono do jornalzinho, quando a Pip monta aquele quadro na parede dela com todas as informações, vai escrevendo e tal, tem um jornal que ela coloca lá, tipo, Little Kilton, alguma coisa, enfim, o jornalzinho local, e aí tem o cara que é o editor desse jornal, que é o Stanley Forbes, e ele é um personagem muito presente no livro, muito presente mesmo assim, e ele é um personagem que se torna muito importante pra trilogia, tipo, a história envolve diretamente ele mais pra frente, na sequência ali do manual, então eu não sei como que eles vão fazer, eu não sei se eles vão inserir o Stanley só a partir do segundo, da segunda temporada, porque ele desempenha um papel importante no primeiro livro, ela faz várias perguntas pra ele, ele fica tipo, tá, o que você tá mechando o saco, não sei o que, não sei o que, e também tem outros personagens que tem a sua participação reduzida, por exemplo, eles tiram completamente a delegada da polícia, tipo, ela não aparece na série, e ela aparece no livro, assim, a Pip entrevista ela mais de uma vez, o traficante lá também aparece várias vezes, tem vários momentos mais tensos no livro que envolvem essas pessoas, então a série tirou várias dessas coisas assim, pra ficar um pouco mais enxuta, pra desenvolver bem na tela, o que eu acho perfeitamente compreensível, assim, eu acho que se for pra colocar todos os personagens, e for ficar um negócio muito corrido, e algumas histórias pela metade, coisas assim, melhor não colocar, entendeu, melhor realmente focar no que a gente tem ali, no que pode ser desenvolvido ali, e de fato foi bem desenvolvido. Inclusive eu quero a opinião de vocês com relação a isso, porque tinha algumas lacunas que eu ia preenchendo na minha cabeça, porque eu já lia a história original, mas eu senti que em alguns momentos faltou alguns detalhamentos de algumas situações, como, por exemplo, ali, a questão de que o Victor é o padraço da Pip. Isso é uma coisa que fica explicada ao longo da história, só que logo de cara, tipo, no primeiro episódio você não entende direito, ali, se ele é o pai dela, se ele é o padraço dela, como é que é aquela relação ali dele com ela, então, é uma coisa que vai sendo explicada, obviamente, ao longo dos episódios, mas talvez seria legal explicar um pouco melhor, mais de cara, então, assim, algumas coisas, como eu falei, fui preenchendo na minha cabeça pra eu já saber a história original, mas talvez tenha faltado pro público que não leu o livro. Eu fiquei com medo de mudar o desfecho da história, porque eu gosto do desfecho da história, eu acho legal, e isso, pra mim, também traz outra questão. No livro, é menos previsível o final. Assim, não acho que... Ah, aliás, gente, óbvio, eu não preciso nem falar que esse vídeo aqui vai ter spoilers, porque, né, é um vídeo que eu quero falar detalhes da trama com relação ao livro, então, se você viu até aqui e você ainda não assistiu a série, vai lá assistir, porque ela tá super legal, super gostosinha, você vai ver muito rápido, porque ela é bem curta, assim, então, eu tenho certeza que você vai gostar, eu me diverti muito assistindo, fiquei bem engajada com a trama, mas volta aqui só depois que você viu a série, tá, porque eu vou falar do final dos acontecimentos aí. Bom, a questão de quem matou a Andy não é óbvio, assim, na minha opinião, não é uma coisa óbvia, inclusive, quando eu li o livro, eu fiquei muito surpresa, assim, com o desfecho da Andy, né, o que realmente aconteceu com ela, o envolvimento da Becca, a relação que ela tinha ali, a relação que o Max Hastings tinha com isso e o fato dele ter comprado a droga da Andy, e aí essa droga que ele comprou da Andy, ele usou pra usar da irmã da Andy, então, tipo, é uma situação muito complexa e, cara, uma sacanagem, né, a Andy não querer ajudar a irmã dela, que foi vítima de um estupro, porque ela não queria botar o dela na reta porque ela tinha vendido drogas, sabe, só que, assim, ao mesmo tempo, eu achei muito legal que eles acrescentaram uma cena que a gente não tem como ver no livro, porque o livro, ele não é narrado pela Pip, mas o livro é na visão da Pip, então a gente não tem várias cenas que aconteceriam com personagens que a Pip não tá ali nesse contato direto, então, por exemplo, aquela cena da Andy com o Saul, a gente não tem no livro e eu achei muito legal isso dos dois, ele combinando que eles iam fugir e tal pra mostrar como eles eram felizes juntos, então, cara, bacana ali, sabe, esse contexto ali dos dois e tal, de que eles eram um casal feliz e tudo, porque, cara, é muito triste, na verdade, né, a história da Andy e do Saul é uma história muito triste, principalmente do Saul, né, a história do Saul é a mais triste de todas, assim, porque ele tava sendo acusado de matar a mulher que ele amava e aí ainda foi morto, né, então, tipo, a história do Saul é muito triste. Então, assim, como eu tava falando sobre o final ali, a questão da Becca, é, a Becca, essa trama da Becca, eu não acho nem um pouco previsível, inclusive, eles fizeram muito bem em manter esse mistério na série, só que a parte do Ward, né, do Elliot Ward, né, o pai da Kara e da Naomi, no livro, ele aparece de uma forma muito sutil, assim, sabe, tipo, você mal lembra, assim, ele aparece, ele é um paisão, assim, super simpático e tal, só que, assim, ele não é um personagem, assim, meio suspeito, meio esquisito, né, nada do tipo, ele aparece, assim, tipo, que nem o Victor, né, o pai da Pipe aparece, o padrasto, tipo, aparece, que nem a mãe da Pipe aparece, tipo, que nem os pais dos outros personagens aparecem, entendeu, então, tipo, ele não é um personagem Y, entendeu, ele é um personagem X, ele tá ali e é isso, então, eu senti que na série eles deram muita evidência, então, já fico com uma desconfiança, entendeu, porque ele tá muito ali, e ele fica, ele, pentelhando ali, hum, acho que você não devia escolher esse tema, não sei o que, não sei o que, e, tipo, no livro, ele tem um comportamento diferente, sabe, então, eu senti que eles deixaram muito em evidência que o Elliot era o possível culpado, sabe, eu senti que não foi pro público uma surpresa, claro que, assim, pra mim seria uma surpresa só se eles mudassem o livro, né, porque eu já esperava que ia ser o Elliot por eu já ter lido o livro, então, assim, mas mesmo assim, eu senti que, pro público geral, né, tipo, pra galera que não leu o livro, ficou meio na cara que talvez seria o Elliot, entendeu, eu acho que eles poderiam ter feito um trabalho melhor nesse ponto de esconder um pouco mais essa situação ali. De um modo geral, eu achei a adaptação super bem feita, assim, tem muitas cenas iguais no livro, tem várias cenas que tem no livro que não tem na série, tem algumas coisas da série que não tem no livro, então, pra mim, esse é mais um caso de sucesso da adaptação do universo expandido, como eu chamo aqui no canal, que é quando a gente tem uma adaptação de um livro, que é uma experiência diferente de ler o livro, né, então, você pode assistir a série e depois ir ler o livro, ou você pode ler o livro e depois ir ver a série, que você vai ter experiências diferentes com relação a esses dois tipos de obras, então, eu achei a adaptação muito legal, realmente, tem alguns personagens que tem no livro que não tem na série, mas foi bem construído, sabe, eles aproveitam bem os personagens, a Emma Mayer está perfeita no papel da Pip, eu acho muito fofo ler a dinâmica dela com o Rav, eles são, o nome do ator que faz o Rav é Zayn, não sei, talvez eu achei ele um pouco mais velho ali, porque o Rav, ele é um pouquinho mais velho que a Pip, mas não tem diferença, não, é tipo, um, dois anos, assim, uns dois anos que eles têm diferença, só que, é que a Emma Mayer, ela parece muito mais novinha, né, tipo, a Emma Mayer, ela tem uma carinha mais de baby, assim, então, eu senti que ficou uma diferença ali de idade entre eles, mas não que tenha um problema para o casal, mas, assim, talvez uma questão de acreditar que o Rav realmente tem a idade que eles dizem que ele tem na série, mas tudo bem, entendeu? Mesmo assim, eu acho que eles fazem um casal muito fofo, gosto dos dois juntos, acho que eles têm uma química bacana, e eu gostei muito, muito, muito das locações da série, cara, era exatamente como eu imaginava na minha cabeça, assim, tipo, a cena de abertura com o carrinho, andando na ruazinha, eu ficava, mano, é exatamente isso que eu pensei, então, eu consegui me ver dentro do livro, eu tenho certeza que a Holly Jackson, que é a autora, está muito feliz com o resultado da série, porque, eu, cara, a série ficou muito legal, eu acho que, assim, claro, não é a nossa, meu Deus, a obra-prima, a série mais incrível que eu já vi na minha vida, mas, assim, com certeza os fãs do livro vão gostar, porque ficou muito legal, e, como eu falei, a Emma Mars está muito bem no papel, ela e o Zayn tem uma química muito legal, fiquei super tipando a Pip com o Rav, queria eles juntos e tal, então, muito fofinhos, assim, eu gosto do desenvolvimento dos dois ali, que realmente tem uma química entre eles, mas eles têm uma prioridade, né, que é realmente solucionar esse caso, e eu gostei bastante de como eles construíram a Pip visualmente falando, assim, gosto dos looks que eles criaram para ela, ela é uma garota que ela preza ali o conforto e tal, e ela tem uma vibe meio a literatura clássica que ela gosta, né, ela faz muito uso de coletes, ela faz uso de coisas de gola polo, ela gosta muito de tons terrosos, então, isso tudo remete ali a esse tipo de literatura, gosto também que a personagem repete roupas, gente, coisa mais normal do ser humano repetir roupa, né, máquina de lavar até ir para isso, gosto que eles reaproveitam ali esses looks e tal, gosto também da caracterização das amigas dela, me incomodou um pouco aquela franja da Laura, e no começo eu achava que a Laura estava de peruca, depois eu vi que não era uma peruca, que ela estava usando tipo um aplique de franja, e cara, muito ruim aquele aplique, meu Deus do céu, peruca feia me tira muito da história, porque eu reparo muito nesse negócio do cabelo, então, tipo, depois eles começaram a botar ela como a banda, acho que para disfarçar a raiz daquela franja falsa, mas enfim, de qualquer forma, a Cara estava bem caracterizada, cara, eu não sei porque que na minha cabeça a Cara era mais asiática, eu não lembro se eles escrevem isso no livro, ou se eu tirei isso da minha cabeça, se tipo, se foi a forma como eu imaginei a Cara, sabe, eu imaginava ela com uma vibe meio assim, filipina, assim, meio asiática, uma coisa meio Olivia Rodrigo, assim, sabe, eu imaginava ela meio assim, mas tudo bem também, entendeu, a atriz que faz a Cara estava super bem, e a atriz que faz a Naomi também, gente, todo mundo, assim, achei muito legal, o Max Hastings desde sempre, né, passando essa energia ali de que eu sou um vilão, em algum nível, não sabendo exatamente qual, mas alguma coisa errada eu fiz, e uma observação interessante também, é que ali, a família da Andy Bell, né, os Bell, eles têm tipo um ferro velho, né, a Pip vai lá naquela Kombi, naquela vanzinha e tal, azul, e é tipo um ferro velho, e nos livros, eles são donos de um negócio de jardinagem, e isso tem uma ligação direta aí com o último livro, então assim, gente, eu tô pensando muito na frente, porque pra mim essa série vai ser renovada, por todas as temporadas que precisar, entendeu, e eu gostaria que as histórias originais dos livros fossem mantidas, então se isso for acontecer, eu quero ver como que eles vão fazer também essa parte ali, da jardinagem, porque isso é bem, influencia bastante ali dentro da história. Tô muito feliz com essa adaptação, eu amei muito, achei muito, muito legal, eu gostaria que todos os livros que tem adaptação fossem legais assim, e que preservassem alguns detalhes que são importantes pros fãs, sabe, às vezes é uma fala, sabe, um negócio que, é um pequeno detalhe, mas que faz diferença pra nós que lemos, e que gostaríamos de ver aquilo em cena, então, de verdade, Manual de Assassinato de Boas Garotas, quer dizer, Manual de Assassinato para Boas Garotas, é uma série que eu esperei muito, que eu fiquei muito feliz com o resultado final, uma série que, assim, eu com certeza vou ter vontade de rever em algum momento e tal, achei que a Emma Myers arrasou no seu papel de protagonista, ela segurou super bem ali a personagem, e eu tô muito animada pra que renovem essa série, porque, gente, o segundo livro é muito legal também, ai, todos os livros são muito legais, eu sou obcecada por essa série, eu lembro que eu comecei a ler esse livro aqui, numa livraria na viagem, aí eu fui pra outro país, e aí eu falei, mano, eu tenho que continuar naquela hora de ler, e aí eu fui lá e comprei o livro, pra ler, porque, e eu terminei ele, assim, numa tacada, porque é muito bom, se você ainda não leu essa trilogia, é uma trilogia com um prólogo, né, se você ainda não leu esses livros, compra que você não vai se arrepender, como eu falei, eu vou deixar meu link aí da Amazon, se você comprar por esse link, você não gasta mais, e você ajuda o meu trabalho, eu quero saber a opinião de vocês, com relação a essa série, como eu falei, é uma série que ela não é, assim, super, hiper, mega, ultra, mirabolante, apesar de eu achar bem surpreendente, a questão da Becca, né, a ligação dela com a morte da irmã dela, é uma série que realmente, assim, ela tem um desfecho, né, se ela não for renovada, a gente tem uma finalização ali, mas ela tem coisas que ficaram em aberto, que é no livro assim também, né, no livro a gente tem um desfecho, mas a gente tem umas questões que ficam em aberto, como por exemplo, Max Hastings, né, a responsabilidade dele com relação a esse negócio da Becca, a Becca, tipo, o que aconteceu com ela, né, será que ela vai presa, o que aconteceu, tipo, claro, no livro eles respondem isso, né, só que ficam essas questões em aberto, pra justamente iniciar o segundo livro, né, porque o segundo livro, ele inicia bem nesse ponto ali, com relação ao que rola com o Max Hastings e tudo mais, até porque assim, claro que no livro, como eu falei, tem muito mais detalhes das coisas, né, tipo, tem uma hora que a Pipe, ela faz um teste de tempo, dirigindo, pra ver o tempo que levaria, de onde o sal tava, até o lugar que era pra ele ter ido, assim, sabe, tipo, é mais detalhada a investigação da Pipe, assim, eu dei esse exemplo do carro, só realmente de exemplo mesmo, assim, porque tem várias coisas que a Pipe faz com essa investigação, né, como eu falei, ela entrevista a delegada da polícia, o próprio irmão da Nath da Silva, ela, ele, assim, ele faz as coisas erradas dele, mas na série ele é um pouco mais, assim, gentil com a Pipe e tal, e no livro, nossa, ele é muito desgraçado com a Pipe, gente, tipo, ele é muito grosso com ela, então, ela enche o saco de mais pessoas, tipo, tem uma coisa mais repetitiva de ir e voltar, entendeu, dela ir de novo atrás de outra pessoa, dela ir, tipo, atrás da Nath da Silva, cara, ela vai atrás muitas vezes pentelhando ela, sabe, então, o livro, ele tem mais momentos da investigação, só que eu entendo também que para o audiovisual, talvez, ficaria maçante em alguns momentos, porque no livro, a gente vai se envolvendo ali com aquela leitura, e vai descobrindo aos poucos, né, as coisas, e ele no audiovisual, como eram seis episódios, eles realmente cortaram algumas coisas para poder apresentar mais coisas, e, como eu falei, também cortaram alguns personagens e tal, para poder ficar uma coisa sucinta e redondinha nas seis episódios, né, gente, porque seis episódios, realmente não dá para adaptar esse livro inteiro aqui, eu não sei nem quantas páginas ele tem, mas é 440 e poucas páginas, gente, então, tipo, realmente é um livro grande para ser adaptado em seis episódios, então é isso, galera, é torcer para a série ser renovada, estou muito feliz com esse resultado, adorei a série, me diverti muito assistindo, e fiquei muito orgulhosa de que a produção ficou muito próxima do livro, mas nos trouxe alguns elementos diferentes, o que eu acho muito legal, eu gosto muito quando dá uma diferenciada da obra original, e eu acho que é isso aí que eu tinha para falar para vocês, sobre o Manual de Cessado para Boas Garotas, Cara, eu estava muito, 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 muito animada para esse lançamento, e torcer aí para acontecer essa renovação, um beijo para vocês e até a próxima.